O suporte a usar na sua casa, hein? Para a sua televisão. Fala galera, alguém sabe? Suporte articulado ou suporte fixo? Isso depende muito, né? Depende da sua televisão, do tamanho que ela tem, do peso que ela tem. Você tem criança na sua casa, você não tem. De como vai ser usado essa televisão, de como vai ser mantida essa televisão nesse suporte, galera. Mas é muito importante você saber escolher o suporte para colocar a sua televisão porque a televisão hoje é um aparelho de doméstico caro, né? As televisões modernas de hoje são aparelhos caros. 3 mil, 4 mil, 5 mil, tem televisão de 10 mil reais. Então fica comigo no vídeo. É interessante o vídeo de hoje. Eu vou dar uma dica muito importante para você que quer saber qual o suporte usar na sua televisão. Beleza, pessoal? Então, pessoal, olha só. Hoje teve uma cliente aqui na loja e eu fiquei curioso, pensando em o que falar para ela, indicar para ela que ela tem uma televisão lá de 40 e poucas polegadas querendo botar num suporte articulado. Olha, falar a verdade, eu não aconselho muito você botar uma televisão pesada acima de 40 polegadas no suporte articulado. Porque uma criança pode pendurar nesse suporte. Depois de um tempo, essa televisão, esse suporte vai ficar meio molengo, vai pesar muito. Uma televisão na ponta de um suporte articulado, porque o suporte articulado tem dois tipos de suporte articulado. Tem um com dois braços e um com três braços. Pode-se dizer que é tipo um braço de pessoa mesmo. Tem esse braço aqui, que aqui parafusa na parede. Tem esse braço aqui e tem um braço onde fica a televisão. Esse é o suporte mais moderno que existe articulado. Aí você bota a televisão aqui na ponta. Você tem esse braço, esse e esse onde fica a televisão. A televisão fica aqui. Uma televisão hoje de 30 polegadas mais ou menos, aproximadamente aí uns 25 quilos, 35 quilos, ela passa a pesar na ponta desse suporte mais de 2 mil quilos. Se uma criança pendurar nessa televisão, ela vai quebrar, ela vai cair o suporte. Não vai segurar. Mesmo que ele não saia da parede, quando os parafusos com buchos são fortes, ele vai envergar todinho e a televisão pode correr o risco de onde fica o parafuso ali nas presilhas, na televisão, quebrar e a televisão cair. Isso acontece e não é raro acontecer não, pessoal. Isso está acontecendo direto. Direto. Então eu aconselho você a colocar a sua televisão até 30 polegadas num suporte articulado. Acima de 30 polegadas, você não arriscar e não colocar a sua televisão num suporte articulado. Porque uma televisão, volta a dizer, na ponta de um suporte articulado, ela passa a pesar mais de 2 mil quilos. E depois de um tempo, o suporte também vai perdendo a sua força, a sua pressão. A pressão é tanta que ele vai relaxando, né? Os encaixes ali das presilhas, dos parafusos e tal. E depois de um tempo, se uma criança pendurar numa televisão dessa, então, aí que lascou-se tudo, né? O problema não é nem perder a televisão. O problema é até machucar uma criança e acontecer uma coisa pior. Então eu aconselho, acima de 30 polegadas, você colocar um suporte fixo. Existe esse tipo de suporte aqui, ó. Você coloca fixo, pode ser no painel ou pode ser na parede. Ele tem bucha, você bota um parafuso com bucha 8 ou 10, aguenta mais de 2 mil quilos cada parafuso desse. Você bota fixo na parede e ele tem as presilhas, né? Isso aqui é um suporte fixo. Essas presilhas aqui ficam na televisão pra encaixar dentro do suporte. O suporte é essa pecinha aqui, ó. Ela fica dessa forma assim. Ou fica assim. A presilha vem encaixada na televisão e faz isso, ó. A televisão está aqui, entendeu? Então o peso da televisão já segura no suporte que está encostado na parede ou no painel. Isso aqui pode botar mil quilos aqui, galera. Isso aqui com a pecinha dessa aqui segura. Não tem problema. Força de expressão falar mil quilos, né? Mas eu aconselho. Acima de 30 polegadas, você colocar o suporte fixo. Fixo. Você não vai ter problema nenhum. Pode passar um ano, pode passar cinco anos, pode passar dez anos. Você não vai ter problema nenhum da sua televisão que está caindo ou está acontecendo algum problema aí inesperado a qualquer momento com o seu equipamento ou com algum ente querido seu. Uma criança, por exemplo, se tem de olhar, cair, se machucar. Beleza, pessoal? Então fica aqui a dica de hoje. Muito importante. Televisão acima de 30 polegadas, suporte fixo. Até 30 polegadas, por aí, 32 polegadas. Você pode botar um suporte articulado tipo esse aqui, mais ou menos. Isso aqui é um suporte articulado. Beleza, pessoal? Isso aqui é um suporte moderno, articulado. Um suporte articulado moderno hoje está na faixa de R$200, o melhor de todos aí. E um suporte fixo que existe de R$25 a R$50, por aí, mais ou menos. Beleza, pessoal? Então essa é a dica de hoje. Espero que tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, compartilha com a galera aí. Deixa seu like no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Muito obrigado por estar... o canal está crescendo. Você está ajudando a gente a crescer com o canal. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Volto a dizer isso sempre. Vocês fazem parte direta e indiretamente da nossa história. Valeu, galera! Forte abraço! Fiquem com Deus! Tchau, tchau! E até o próximo vídeo! Beleza?